Música Sei que você não precisa mais de mim Por onde anda a sua compreensão É bom saber que o amor é acima de tudo E o egoísmo é a nossa perdição Não devemos demonstrar que tudo isso Fosse o início da nossa separação Pois ninguém sabe o erro que praticamos Somente Deus por piedade nos dará o verdade Talvez o tempo possa mostrar a realidade Porém muito tarde talvez possa entender Que existe o fruto dos momentos que vivemos Que é uma parte de minha alma e do meu ser Música 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 Música